Olá gente, conforme eu combinei, vamos passar agora por Friburgo, mas primeiro tem que passar aqui onde tem a rodoviária, que já tem bastante loja de lingerie, boutique íntima, superação, aquele prédio grande ali é a rodoviária, uma das rodoviárias, a rodoviária aqui de Friburgo fica uma parte aqui na área fora da cidade e a outra fica lá dentro, que é a rodoviária municipal, tem umas duas ou três, então aí dentro tem muitas lojas também, vamos passando devagarinho, e aqui tem um bairro também chamado Olaria, no bairro Olaria também tem bastante lingerie, aqui o tempo todo a gente vai vendo lojas agora que vendem lingerie, olha lá, quartier, ponta, flor da serra, talvez em Friburgo, depois do centro de Friburgo, depois de uma ponte, daqui a Friburgo é um quilômetro, tá vendo, vou desligar agora não, agora vou mostrar tudo pra vocês, ó, Serra Verde Imperial, Nova Friburgo um quilômetro, ali era a ponte da saudade ali atrás, onde tem rodoviária, é onde tem bastante lojinha também, de roupa íntima, né, e daqui a pouco também a gente vai passar naquela fábrica grande que tinha em Friburgo, que gerava muito emprego, e depois faliu, muitos anos atrás, que é o da IPU, IPU fazia cinto, né, cinto, calçado também, panelas de barro, olha aí, tem panelas de barro, três panelas por trinta e cinco, vamos vendo mais aí, clima de Friburgo é muito agradável, sempre tem uma florzinha aqui, você vê que na terra da praia é difícil ver flor lá, mais um radar, estamos quase chegando já no centro, e aí eu vou atravessar o centro, eu vou caminhando até, caminhando não, vou de carro, até o, a entrada pra Sumidouro, lá então eu vou fazer um novo vídeo que é o caminho Friburgo, Sumidouro, tá bom? Aí lá a gente conversa mais, vambora, vamos até Friburgo agora, eu quero passar lá no meio de Friburgo, lá, deve estar em garrafato, lá sempre em garrafo um pouquinho, né? Para não dizer que faltava um quilômetro pra Friburgo, né? Vamos lá. Cadê a IPU? Aqui na esquerda, do lado esquerdo aqui, que tem essa fábrica grande, que é a fábrica da IPU, não sei se tá, tem muita coisa lá dentro, não sei se trabalha alguma coisa lá ou não, não sei o que tá rolando lá não. Já começa a aumentar o trânsito aqui. Gasolina 599, álcool 488. Aqui atrás desse posto, a gente tinha uma lojinha que eu comprava muita cueca pra mim, mas fechou, faliu, é, eu demorava tanto tempo pra comprar cueca que faliu. Agora tem uma loja de bota. Desculpe, gente, vou te ter que espiar. Não, não, obrigado, cara. Vendedor ambulante aqui, não vendeu as coisas. Toyota, semi-novos, ali na frente, parece sinalzinho abrir. Tem fiscalização eletrônica de avanço das 6 às 22. A gente vai passar numa ponte ali, aí na ponte a gente vai chegar em Friburgo, né, dentro do centrão de Friburgo. Aí vamos ver. Espero não me perder lá, que há muitos anos que eu não passo por Friburgo. Conhecia bem aqui. A gente deve passar próximo do teleférico também. O teleférico, inclusive, fica pra esquerda. Deixa eu virar mais um pouquinho pra cá. Eu acho que é pra cá que vai ser o teleférico. Falta muito, entendeu? Lá no final lá mesmo. Vamos lá. Caminhando mais pro tempo. Tem 4 minutos, tá pouco. Vai ser no máximo 10 minutos esse vídeo. Qualquer coisa eu dou uma cortada aqui e mostro. Próximo sinal que parar, engarrafamento, eu vou dar um desligado. Vou dar um pause e depois eu volto. É melhor? Porque senão fica muito tempo, né? Aqui não tem muita coisa pra gente mostrar. Ó, mais um sinalzinho aqui. Mas ele tá verde. Aí eu ia passar, mas o motociclista ali passou voado. Não me deixou ele tá pra esquerda. Restaurante Bigode do meu tio, ó. Deve ser bom esse restaurante. Bigode do meu tio. Vamos subir então lá. Viaduto aqui. Que a gente vai estar dentro de Friburgo depois desse viaduto. A gente vai chegar no Central. Historicamente, sempre depois desse viaduto, engarrafava o trânsito. Vamos ver se tem engarrafado. Ó, não falei? Olha aí, ó. Ainda conheço Friburgo, viu? Olha aí, ó. Sempre engarrafa nesse viaduto aqui, ó. Um giga, oitenta e nove e noventa. Tá barato a internet aqui, hein? New York, locadora. Vou dar um pauzinho, pausa e daqui a pouco a gente volta. Tá já, peraí. Pronto. Já passei lá do engarrafamento do viaduto. Engarrafa mesmo. Tem jeito não. Ali tem uma praça ali. Inclusive, tem uma padaria que é o Super Pão, logo na descida do viaduto. E dizem que é a melhor padaria do Brasil. Eu nunca fui lá. Deve ser a mais cara agora. Vai ser a melhor do Brasil, a mais cara. Então aqui a gente já tá nessa beira Rio aqui, né? Esse Rio aqui, quando chove muito, ele enche, transborda. É horrível, né? E daqui pra frente, daqui a pouco, a gente vai ver lá o local que é o teleférico, né? Não sei se vai dar pra ver daqui do carro. Mas aquela praça ali é um engarrafamento tremendo, né? Porque faz uma rotatória enorme ali. Todo mundo que vai pra tudo que é lugar de Friburgo faz aquilo ali e para. Para o trânsito todo, tem muito sinal. Tinha que fazer uma reavaliação daquilo ali, né? Pra melhorar. Mas é histórico, é histórico. Ó, a gasolina aqui tá 5,74. Ó, o 4,65. Sempre gostei muito aqui de Friburgo. É, pra quem não conhece, ó. Vamos agora nesse sentido. Tá indo duas pedras. E lá perto, a gente vai entrar à esquerda pra ir pra Sumidouro. Mas eu vou daqui a pouco parar. Vou só mostrar a parte aqui de dentro de Friburgo. pra depois fazer essa estrada. Vou mostrar lá como é que é essa estrada de Sumidouro. É muito legal passar por aqui. Muito tempo que eu não passo. Tá vendo? Tá vendo aqui pra esquerda, tudo é o centro, né? Qualquer rua dessa da esquerda, você vai passar no centrão lá, né? Aqui é uma avenida periférica. Vamos agora seguindo esse rio. Pra cá já não tem engarrafamento. O engarrafamento todo é lá na... Naquela praça que quando eu... Chego em Friburgo, tem aquele viaduto, é engarrafo. Eu perdi ali uns 10 minutos ali, né? Tô com 8 minutos de vídeo, só parado ali. Fiquei... Fiquei mais ou menos isso. Uns 8 minutos a 10 ali. Cidade bem grande em Friburgo. Tem tudo que você queira aqui, você tem. Você encontra aqui em Friburgo. Muito bom. Eu tô saindo do centro de Friburgo, né? Aqui por aqui tem uma faculdade aqui, uma universidade. Não sei qual que é. Cândido Mendes. Tenho certeza, né? Se a gente acha ela aqui. Aqui à esquerda é o fórum. Aluga-se em imóveis. Olha, olha... Parque de Furnas. Cão sentado. Olha, tem a pedra do cão sentado. Legal. Aqui também tinha uma cachoeira do véu da noiva. Não sei se ainda tem. Passar lá eu vou parar. Não sei se eu passo lá ou não. Não me lembro não, gente. É muitos anos que eu não passo aqui. Muitos anos mesmo. Poder Judiciário. Justiça Federal. Que seja feita justiça no Brasil. Estão precisando de justiça no Brasil. Não em justiça. Chega de injustiça. E vamos que vamos. Estamos saindo já de Fribur. Aqui é a AGA. Fechaduras e acessórios. Você comprou já uma fechadura para a sua casa da marca. A AGA é fabricada aqui à direita. Carreta do cara. Carreta do cara. Carreta do cara. Não, é só um avião. Parece que é o carro do Pátio. Sumiu do mapa, viu? Então, viu? É legal você vir para esse caminho para Sumidouro. Porque aí você sobe a Serra de Fribur. Aí você passa... Você passa para o centro de Fribur. Pega essa estrada. Olha. Se for em frente aqui, olha. Vai para São Fideres e tal. O cara. Virar Sema. E se virar à esquerda, faz aquele caminho Teresói para Petrópolis. Que é uma estrada belíssima. Mas eu não vou fazer essa estrada, não. Eu vou lá na frente. Para pegar direto a estrada Fribur, Sumidouro. Vocês vão ver que estradinha linda, maravilhosa. E eu ainda vou mostrar os defeitos para vocês, com certeza, tá? Pronto. Já passamos já por dentro de Fribur. Agora já é parte da saída de Fribur. Passamos aí pelo Atacadão. Atacadão tem tudo que é lugar agora, né? Caramba. Muito lugar. Tem muito radar aqui também. Tem que ter cuidado com esses radares, né? O meu detector de radar está desligado. Mas, por enquanto, não tem nenhum escondido, não. Eu acho. 11 minutos de vídeo. Eu já vou desligar, hein, gente? Eu vou desligar. Vamos rodar mais um pouquinho. E daqui a pouco, então, no próximo vídeo, vocês vão ver o caminho que liga Fribur. Eu já fiz essa estrada, uma vez, de barro. Depois eu fiz ela toda de pedra, porque ia fazer asfalto. E depois eu fiz com ela em asfalto. Ela está asfaltada, né? Mas parece que tem algumas obras, então eu vou dar uma olhadinha nessas obras lá. Como é que está a situação, né? Tá bom, gente? Daqui a pouco, então, eu volto para mostrar essa estrada já em outro vídeo, não nesse, tá bom? Muito obrigado aí para vocês aí que assistiram a minha passagem por dentro de Friburgo. Fique com Deus. Não esqueçam de se inscrever no meu canal, no YouTube, Roberto Leal na Estrada. Não esqueça de tocar o sininho. Aí, quando tiver um vídeo, ele vai te avisar. Roberto Leal na Estrada fez vídeo no... E também comentar. Sempre é bom comentar, né? Pode falar mal do vídeo também. Eu achei uma bosta o teu vídeo. Pode botar aí. Não tem problema não. Comente e compartilhe, né? Se vocês gostarem, compartilhem. Se não gostarem, também compartilhem também. Para mostrar. Olha que porcaria de vídeo, mas compartilhem. Tá bom, gente? Daqui a pouco eu volto. Eu vou agora ligar o meu radarzinho aqui para saber certo qual é o local de entrada para ir para Subidouro. E aí eu volto, tá bom? Beijo no coração em todos vocês. Muito obrigado pela companhia nas aviagens. Agradabilíssima com vocês, tá? Fui.